A ideia hoje é falar um pouco sobre FFI, alguns já devem conhecer, outros não conviram falar, mas acho que a gente consegue caminhar junto para mostrar uma parada bem legal. Visão bem geral mesmo sobre FFI. Para a gente poder entender FFI, a gente tem que voltar um pouco na história. Logo no passado, há bastante tempo, alguém teve a ideia de fazer uma linguagem bonita. Ruby é muito legal, a gente gosta de Ruby, só que tem um problema, Ruby é lento, por definição. Você pode perguntar para qualquer pessoa um pouco mais séria e não apaixonada pela linguagem, claro, que ela vai falar, não, realmente Ruby é lento, mas isso não interessa porque o seu problema quase sempre está em outro lugar. Ou você está com problema de I.O., ou você vai ter gargalo de rede. Resumindo, a linguagem quase sempre não é o problema. E ser, é claro, é rápido. Ainda mais depois do último post que a gente viu aí da falácia, de que ser... De ser mais rápido e tal. A gente sabe que isso é uma falácia, não tem nem o que dizer, porque depende. A ideia é que a gente precisa alimentar os troços de vez em quando. Mas, enfim, como é que o Ruby funciona por dentro? A parte triste, que o Ruby, ele nasceu de uma forma bem orgânica. Isso é bom porque, basicamente, quando o Mats começou a criar ele, ele não estava muito preocupado se o mundo ia começar a usar ele ou não. Era uma coisa assim, foi criado sem muito... Ah, vamos fazer hiper-mega-engenharia do negócio. A desvantagem direta disso é que não foi pensado em uma API própria de integração nativa. O que aconteceu é que o cara chegou, poxa, eu gosto de Ruby, tá, mas é lento. Tem uma fonte aqui. Voltou. Quer usar a linha? Pode usar a linha. Não tem bateria. É... Café. Café funciona. A ideia é a seguinte. O pessoal falou, pô, eu tenho minha biblioteca em C, que é mega rápida, e eu quero usar Ruby, porque Ruby é legal. Mas esse pedaço tá muito lento, então eu vou pegar e vou fazer uma extensãozinha, um puxadinho em C, pra poder resolver meu problema de performance. E aí começa a desgraça. Eu tive que fazer um... comecei a mexer com uma task pro de Ruby, que era resolver um problema de performance mesmo na implementação de datas. A hora que eu abri a classe de data, aí eu comecei a ter uma noção do tamanho do pesadelo que é você fazer uma extensão nativa pra Ruby. Por quê? Justamente por o pessoal não ter pensado numa API, literalmente, os caras abriram tudo que tem dentro da implementação da linguagem. Então, basicamente, você faz o que você quiser, você mexe em todo o estado de todo o interpretador, e, assim, não tem aquela definição, não. Isso aqui você usa como usuário, isso aqui é o que a linguagem usa internamente. Ou seja, a API passou a ser implementação. Consequentemente, a gente não tem encapsulamento algum. Ou seja, quando o cara foi fazer uma extensão nativa pra data, a primeira coisa que ele teve que saber, de cara, é que eu tinha lá que eles usam internamente o dia astronômico juliano pra medir as datas. Isso é um absurdo. Eu nem sabia o que era isso. O ponto é, não consigo ter uma fronteira bem definida do que é a implementação de Ruby e do que é partes que eu posso usar pra poder fazer extensões. E, na real, meu, usar extensões nativas no formato de Sema é uma coisa que Gremlin. Eles são bonitinhos no começo, bota água pra ver. A ideia é que eu quero acessar a minha API nativa, então a gente tem uma solução melhor hoje em dia. Esse problema não aconteceu em outras plataformas que já foram um pouco mais pensadas nisso. Mas a gente acabou chegando a um consenso que a ideia da FFI basicamente é a invocação de função estrangeira. Essa bizarrice aí, a gente corre pra Wikipedia, já que não tá com o negócio da sopa lá hoje. É... Isso é novo. Tipo, você pegar e usar a FFI. Muita gente vê assim, nossa, que legal! Fizeram uma parada de FFI agora, só que isso aqui é tão novo que foi o Common Lisp que implementou. Lá no passado. Tipo... Passado. Muito passado. Basicamente é um admirável mundo velho. A gente tem muito tempo, tem muitas linguagens que usam o suporte FFI. E... Na real, no fim das contas, o que me interessa é... Código C é fácil de usar em geral. Bem... Assim... Sendo muito, muito abstraindo. Tipo, ah, eu só tenho um monte de funções lá que eu vou invocar, vou passar alguma coisa, vai me devolver outra coisa. Programação estruturada, proceder ao zona mesmo, não tem muito segredo. Estado, todos os dados eu passo, todas as minhas funções e tá tudo bem. Vamos lá para o FFI 101. Eu tenho um código C idiota, alguém não entende o que que isso faz? Na boa, pergunta mesmo. Sério, eu tô mais preocupado que vocês entendam do que outra coisa. Ninguém fez cara de dúvida, eu não vou assumir que todo mundo entendendo isso aqui. Isso é um hello world, meio tosco, só que de FFI. A ideia é o quê? Eu tenho uma biblioteca. Isso aqui não é um código de main de C que a gente teria normalmente. Tem uma função idiota lá, uma só. Guru SPFung A, que recebe uma string, entre aspas, bem grande, de C. Eu vou lá, interpolar ela lá, colocar hello e qualquer coisa que eu passar nesse método e imprimir no standard output. É um código feio, é bem idiota, mas acho que serve para os propósitos. Quando eu chego lá no FFI, pô, eu gosto tanto desse meu printf que eu quero usar ele de dentro do Ruby. Então eu tenho a minha biblioteca maravilhosa aí. Eu vou ter que simplesmente criar uma classe, definir um módulo qualquer, fazer um extent dentro do módulo para FFI Libre ali. Depois eu passo ali FFI Libre e dou o caminho para a minha biblioteca, que nesse caso tem uma restrição séria. Eu preciso ter uma cheira de Libre. O que que é isso? É aqueles arquivos .so, o que seria o equivalente no Windows as famigeradas DLLs, o que seria equivalente no Mac aqueles .dylib. Então, primeira coisa, Ruby é multiplataforma, no geral. O código que você faz em Ruby consegue rodar em Windows, em Linux, em Mac, no geral. A partir do momento que você usou uma biblioteca nativa, esse código que está em FFI é multiplataforma. Mas você vai ter que fazer a linkagem para baixo. Então tem alguns cuidados que você tem que tomar. Por exemplo, se eu só passar o nome da minha biblioteca, sem colocar lá PF, não sei o que, sem dar o caminho completo, ele automaticamente já vai procurar pelas extensões. Então assim, se eu colocar lá só MyAlsonLibrary, ele vai já colocar o .so na hora de procurar, ou o .dylib no Mac, tem toda essa bizarrice ali. No final lá, eu só faço um attach na função. Pego aquela minha função que está no C, e coloco e trago ela para cima, para dentro desse meu módulo. Depois na hora de invocar, a coisa fica bem tranquila. Só dá um require na biblioteca, lá naquele meu arquivo, e já vai ter um módulo com aquela função. E quando ele invocar essa função, o que ele vai retornar, pessoal? Hello, hello. Hello, hello, né? Porque eu estou fazendo interpolação lá atrás. Sim, isso é muito idiota. Mas... Não vai retornar nada, ele vai só imprimir. Você entendeu o que eu quis dizer. Qual que é o problema disso, pessoal? Falando bem a real, quando você olha para a implementação de FFI desse jeito, você fala, pô, moleza. Não, realmente, não é nada complicado mesmo. Dado que eu saiba quais funções que eu quero invocar, o código de integração é pequeno, pequeno para caramba. E sem contar que isso funciona em todas as implementações de Ruby. Se quiser usar no MRI, funciona. Se quiser usar no Ruby, isso funciona. Se quiser usar no JRub, funciona também. E, aliás, funciona muito bem. O problema que a gente tem, principalmente, é o quê? Porque a gente, voltando ali no Atat, a gente está recebendo ali na função uma string, certo? Só que não é qualquer string. Eu estou recebendo lá, basicamente, é uma rede char, eu não sei. Então, vamos ignorar questões de encoding. Acho que vale a pena citar, que já é um fator de problemas. Mas, o ponto principal é, o quê que é uma string em Ruby, pessoal? Um objeto. Como que é a estrutura de memória de um objeto, de string? Eu não sei. Tá, eu sei, mas vamos dizer que eu não sei. A ideia é a seguinte, é muito mais do que simplesmente uma rede char. Eu tenho um monte de outras coisas que eu preciso ter dentro desse objeto, justamente porque as strings não são só a rede char terminadas em NULL. O problema é que essa desgrama é um table. Então, quando eu estou pegando e passando, fazendo uma chamada para uma função em C, passando uma string de Ruby, eu efetivamente estou passando um ponteiro para o pedaço da string que tem uma representação que o C entende. Consequentemente, se eu passei uma string para lá e a minha função ficou executando alguma coisa, demorou, o garbage collector do Ruby passou, queimou a string que tinha ali. Eu vou tomar um segfault. Logo de cá. Justamente por quê? Porque ele vai tentar acessar um pedaço de memória que já não é mais meu ou coisa do gênero. Ou seja, eu não tinha controle naquela memória que eu estava usando. A gente tem um outro suporte. Isso é basicamente para um alerta, tomar cuidado com isso. A gente tem suporte também a callbacks. Em C, acho que a implementação mais clássica quando a gente pensa em usar um callback e coisa do gênero é o que é de quicksort, que você chama uma função para fazer uma ordenação em uma array de elementos e passa a função do compare. Dando um exemplo bem besta, eu posso, tem um cara especial dentro do FFI que já chama a libc do sistema operacional que você está usando. Então eu vou lá, praticamente todo o sistema operacional tem tanto a função do compare, aliás, desculpa, tem a função do quicksort. E aí eu já vou colocar também um callback para eu poder passar para essa função. E claro que a gente vai fazer esse callback em Ruby que é muito mais legal. Só que usando o quê? Esse callback a gente pode usar passando um bloco. Ou pode passar um bloco qualquer e fazer toda a coisa que eu preciso já com código Ruby. Fica menos feio. Isso aí é rápido, isso vale para praticamente todas as coisas que a gente está usando e eu também posso fazer integração com estruturas de dados em C. Então eu tenho lá strut tradicional, tem todos aqueles problemas que você tinha de tamanho das coisas se aplicam. Tipo, se você estiver usando um ponteiro em 64 bits, ele usa 8 bytes. Se você estiver usando um ponteiro em 32, ele vai usar só 4 bytes. Você tem que tomar cuidado com tudo isso. Você passou do mundo de dentro do Ruby para o mundo nativo, já não dá mais para você tomar por padrão o que você pensava. Então, para eu poder mapear aquela struct de C, eu posso fazer um esqueminha mais ou menos assim. Crio uma classe herdo de struct da FFI, digo qual o layout dela, o que ela tem lá dentro, falando que next é um pointer, previos é pointer, o value lá é um int qualquer e tudo bem. Depois, para eu usar isso aqui, aí tem umas coisas um pouco mais bizarras. Eu vou ter que criar um ponteiro primeiro para aquela estrutura de fora. Depois eu crio lá o ponteiro para os meus, o next, o previos que eu tinha lá na struct. Aí eu vou começar a manipular ela como se fosse objeto, só que eu vou ter que associar os ponteiros aqui do mesmo jeito. É meio feinho mesmo. E aí vem a parte legal, né? Depois eu tenho, se eu aloquei a memória, eu que tenho que liberar essa memória, a gente deixa um leak aí e tá tudo bem. Cadê o leak? O primeiro lá eu não limpei. Ou seja, quando você tá fazendo código com FFI, a partir do momento que você tá fazendo coisas nativas, se você esquecer de limpar a memória, de novo, pode dar problema da sua aplicação ficar dando leak e é meio complicado. Implementações. Como que tá o estado dessas coisas? O Rubinius começou puxando a fila praticamente, né? Logo que o pessoal começou a implementar o Rubinius, eles foram olhar pro lado das extensões em C, aí você pode dizer, eu acho que agora não tem mais que o Twitter apaga o histórico, mas teve o Brixen ficou gritando pra caramba, o Ivan também reclamando da vida e de tudo e de todos, porque o negócio é muito ruim mesmo. Aí eles falaram, não, não dá, vamos fazer um esquema um pouco melhor. Aí eles fizeram a implementação de FFI no Rubinius e se deram ao trabalho de pegar e implementar a parte do MRI. Fala assim, não, vamos dar pro MRI o como deve ser feito, a gente tá literalmente advogando que eles parem de usar extensões no ACX tradicionais. Se quiser dar uma olhada na implementação, é só olhar dentro lá da pasta VM do código do Rubinius, tem lá o FFI e mais um monte de coisa, alguns arquivinhos lá, é bem idiota o código mesmo. Você entender um pouquinho, um pouquinho mais assim além do Rubi, tipo alguma coisa tipo Java, ou sei mais, mas você vai ver lá, é bem esquisito, bem tranquilo, ele vai lá, inicializa o que tem que fazer e acabou. Falando de Jhubi, o Jhubi, o Java diferentemente do Rubi, pensou um pouco mais, aliás, Java quase sempre faz hiper engenharia das coisas, né? Então eles pensaram com antecedência que ia precisar fazer a integração com o código nativo e fizeram já uma série de APIs e protocolos pra tratar isso. Sendo os dois principais JNI e JNA, que você usa lá com o código Java comum pra acessar bibliotecas nativas. O FFI do Java é implementado em cima do JNA, então você não precisa compilar nenhuma coisa intermediária pra funcionar. Simplesmente escreve, esse código que a gente tem aqui do FFI do Rubi funciona transparente dentro do Jhubi, não precisa fazer nada. Ele já vai, cria os stubs em runtime e já sai funcionando. A implementação da MRI, como eu disse, o pessoal do Rubinho já deu jeito de fornecer pra eles. E vamos falar um pouco de threads. O que acontece quando eu pego aquele meu código que eu acabei de fazer e começo a acessar uma biblioteca nativa concorrentemente? Tudo depende de como foi implementado lá embaixo. Ou seja, todas as coisas que eu poderia ter um pouco mais de tranquilo com o Ruby aqui em cima, chegou lá no nativo, alocar memória, eu posso alocar ao mesmo tempo e chamar uma lock concorrentemente? Depende, depende de tudo, então você tem que parar e pensar em tudo que você vai fazer. Colocar lá no text, serializar acesso sempre que possível e pensar que se você se preocupava com thread safety num código Ruby normal, quando você for mexer no código em C passando pelo Ruby é muito pior. E eu vou mais além, se você chegar lá no Jhubi, aquele pedaço de acesso de código FFI, ele é praticamente sincronized. Você só consegue acessar com uma thread por vez, até por questão de segurança. Então tem que pensar, quase sempre você vai ter uma performance muito, muito boa usando FFI, mas aí é coisa para levar em consideração ainda. E vamos ao que interessa. A proposta de hoje seria pegar e fazer, a gente fazer agora mesmo, uma implementação idiota de alguma coisa em FFI e já colocar para rodar. Tem que pensar. Temos tempo. Tem que pensar. Temos tempo. Temos tempo. Temos tempo. Vamos lá. Faz uma implementação de lista. Não, Fibonacci no escala. Bom, a gente, quando a gente está fazendo... Pega um momento. Pessoal, quando a gente faz código em... A gente tem sempre várias opções de fazer as coisas funcionarem. Quando a gente está fazendo código em Java, a gente usa Maven para fazer o build. Ou o Ant. Quando a gente está usando Ruby, normalmente a gente acaba usando o Bundler. Ou alguma outra coisa do gênero. Não, a gente só usa Bundler. E quando a gente vai fazer o código em C, a gente tem um set de ferramentas adequadas para poder fazer build. Que é justamente o AutoTools. Muita gente odeia, muita gente é preguiçosa e não quer aprender a usar esse negócio. Mas de boa, faz muita diferença. Porque um monte de trabalho que eu teria que fazer para gerar o build, ele já era para mim. O segredo mágico é, você aprende a fazer uma vez. Tem uma apresentação de 700 slides que ensinam como usar. Você lê uma vez. Depois você faz o template e botou para funcionar. Copia no lugar e sempre sai copiando e alterando o que você precisa conforme a necessidade. Funciona que é uma beleza. O problema é você começar a usar. Bom, aqui o que eu fiz é já para adiantar um pouco, para não ficar muito no boilerplate. É justamente implementar o necessário. Que é colocar um configuree AC. Que tem esse boilerplate todinho aí, que eu copiei de outro arquivo. No final, só digo lá que tem um makefile. No começo, coloco lá só o nome lá, falando que esse pacote é o guru, esse pth. Qualquer tralha que eu coloquei aí, como faz. E a gente tem que fazer um makefile que me diga que eu quero compilar a minha biblioteca. E aí tem um detalhe importante. Eu quero que essa biblioteca seja uma biblioteca shared, compartilhada. Que me gere o .so, senão eu não consigo usar ela como um ffi. Então eu coloco esse trechinho de código aí e digo que o guruisp.c vai me gerar uma biblioteca libgurusp, sei lá o que. Beleza até aí? Tranquilo. Bom, código em C básico. Inclui a biblioteca padrão, a gente quer fazer o printf. Printf tá dentro desse header aí. Fazer uma função boba, que recebe a string lá. Olha, eu não testei esse código não, tá? Tô fazendo é live mesmo. Ó, pra validar que isso funciona direitinho, a gente pode fazer o que é mais indicado pra pessoas que tem juízo. Que é fazer teste. Como sempre a gente copia de outro código. Você que tá ali? Nada se cria, tudo se perdia. Ah, é. Olha, pra você ver, quando você começa a programar um pouquinho em C, você sente uma saudade muito grande do Ruby, te garanto. Como assim, rodar sem ser linkado no Ruby? Exatamente. A ideia é justamente mostrar a boa prática. A boa prática demora, né? O XGH, o sangue... XGH? Cara, você tá falando XGH? Vamos morrer. Vai ter que conversar. XGH? 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 Como é que fala? Daqui a pouco vou ter que fazer que nem o Elomar, né? Bota a musiquinha de fundo. Aquele sistema de teste lá que eu comecei a fazer, que você sugeriu de fazer o XGH, ele já tem que rodar o ponto. Então você rola o make check e ele já executa a suite de teste e tal. Todas as paradinhas bem bacanas. Acerca a porta a garra é o melhor se possível. Acerca a gente. Quando passa, não fala nada, mas quando passa... Olha, isso aqui vai gerar warnings. Normalmente, eu não me responsabilizo pelas warnings. Rafa, vai falando o tempo aí. Aí, por algum milagre mágico, ele conseguiu conquistar. Um momento mágico em que você trava durante o live coaching. Muito claro. É, então. Não, mas eu tenho uma biblioteca dinâmica para fazer o link, que é o SSO. Vai ficar no ponto 10, mas não vai ficar... O universitário, ajuda aí. O LA estático, né? O LA estático. O LA estático. O LA estático é o... O LA estático é o... O LA estático é o... É, seu, né? Não, não é esse que vai acontecer. Bom, é... O caminho mais seguro aqui. E aí já começa a ver as maravilhas do... Tá na hora de usar o clipe, você cai. Aí começa o... Ajuda aí. Ele que começou com esse negócio de... Como é que fala? De auto-tools. Agora aguenta. Auto-tools é só dor de cabeça. Nossa. 50 MB de download pra fazer um make. Boa. O que é? O que é? O que é? O stress. O stress. O stress. Usa hack file aí. A gente tá dando isso aí lá. Mas tipo, o hack file pra fazer build de ser triste. Opa, eu ia ser assim. O que usa isso aqui? Nossa, as cons a gente tá... Bom, eu vou abortar o live coding aqui. Com competência, a subida. Última esperança. A gente ia dar uma colada no que eu fiz no outro. O que eu fiz? Que dá. Três e meia da manhã. É. Palavra não é que é. Não, não. Palavra dos cortes. Passar um novo programa. É. Aprender logaritmo. Aprender logaritmo. Que medo. É mesmo. Não, não. Não, não. É mesmo. Acho que já... Ah, eu quero aquela protéria pra se chutar. Ah, tá vendo que boa prática não mora? Eu nunca disse que fazer boa prática ia ser coisa tipo a nível XGH, né? Lógico. Acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é querer... Como é que fala? Dizer que é errado você pegar e ter fontes pra fazer pesquisa. Se você abolisse o Google, automaticamente metade dos programadores não saberiam o que fazer. Só metade? Eu acho que no dia do som... Como é que é? No dia do som, com a um monte de gente já poderá trabalhar, quer dizer... É, o dia que a Wikipédia saiu do ar, quase que deu guerra. Bom, galera, não vou sabotar sem mostrar pra vocês alguma coisa. Isso, por quê? Isso, por quê? É, o... A internet tá funcionando aí? Tá. Mais ou menos, não. Eu vou partir pro lado. Bom, eu fiz uma implementação... Eu fiz uma implementação pra integrar com uma biblioteca chamada NASDB, que é um código em C, é como se fosse uma data store, um key value store, feito em C, bem estúpido mesmo, a interface do NASDB é bem vista. Só pra vocês terem uma ideia... Eu tenho a... Eu tenho essas funções no NASDB, tenho lá só uma função pra inicializar o banco de dados, posso pegar e chamar uma chave, recuperar uma chave, adicionar uma chave-valor, é bem idiota mesmo, só trabalha com strings e coisas do tipo. Aí eu fiz a extensão dele pra o... Pra Ruby. Essencialmente, eu criei um objeto wrapper lá com conexão com esse banco. E tá aí o código FFI dele. Eu tenho todas aquelas funções que eu mostrei pra vocês. Pra cada uma daquelas, eu faço um attach em uma dessas funções. Depois, na hora de poder fazer o link, pode ver que eu coloquei lá o FFI Lib só com o nome da biblioteca, sem a extensão. Então, em cada plataforma que você rodar diferente, ele já põe a extensão que você precisa. Claro que a gente não vai querer ficar fazendo o código em Ruby, chamando aquele monte de função aleatória, passando dados. Então, eu montei também um wrapperzinho, que é justamente essa connection aqui, ó. No initialize, eu faço o início e depois tem uma operação semelhante a hash. Uma vez que você criou o objeto, você coloca lá entre colchetes com chave, igual o valor, pra recuperar a mesma coisa. Então, assim, o tempo que eu gastei pra fazer esse negócio aqui foi, tipo, no máximo, umas duas horas, e o resultado de trabalhar, o prazer de trabalhar com uma biblioteca que é muito rápida, usando um código bonito, fala muito mais alto, assim, é bem bacana mesmo. E outros exemplos que eu posso dar de bibliotecas que estão usando o FFI legal mesmo, o 0MQ, que muita gente gosta, ou a implementação principal deles lá, o FFI RZMQ, é muito rápido, e funciona muito bem. O principal, a principal plataforma de desenvolvimento do 0MQ é Jhook, porque tem muitos usos dentro do Java pra isso. Então, assim, tá funcionando muito bem com o FFI, meu, tá aí, não tem mais o que falar. É bem simples. E aquela, última dica, acho que é o final pra gente falar mesmo. O final pra gente falar dessa apresentação é simples. Pelo amor de Deus. Beleza? Pelo amor de Deus. Não usem C Extensions. A não ser que não tenha jeito. Porque hoje você tá rodando com o MRG e tá feliz. Aí vai chegar amanhã, você vai querer alguma coisa que tem no outro mundo, no mundo do Java, e se você estiver rodando com coisa nativa no MRG, você vai ter dor de cabeça pra portar. Então, assim... Como é que o problema é esse no Kogiri? Hã? No Kogiri. Então, você tem o Kogiri Java, né? Só que ele tá lento, mas a gente tá cuidando disso. O problema do Kogiri Java é justamente o licenciamento, cara. É porque alguém aqui gosta de GPL, beleza. Então, o problema é esse. Ele gosta. É por causa do LaTeX, dá pra entender. Mas falando sério, o caso do No Kogiri, a nossa única opção dentro do Jhub foi usar o Xerces, Apache Xerces, que é uma biblioteca lá de Parse de XML velha pra caramba e lenta. Lenta. É um lixo aqui. Mas, por causa de licenciamento, é a única opção que a gente pode usar. E aí fica difícil, porque as outras... Tem uma implementação muito boa, mas é GPL. Aí não adianta. O código do Jhub não é licenciado em GPL. É licenciado em CPL, Apache... Aliás... Enfim, são licenças permissivas, que é o que mais importa pra quem desenvolve a aplicação comercial. Eu não quero colocar a minha aplicação pra rodar e ser obrigado a abrir o código dela. Dá pra fazer muito licenciamento? Simples. É triste. Já, tipo, a Ioco, o Iocolect, lá, ficou mó cara procurando a biblioteca. E o licenciamento é incompatível, infelizmente. Perguntas? Tem uma pergunta fora de contexto. Você citou sobre a plataforma? Pessoal, vamos adicionar mais pra... Não sei o nome que você citou agora. Porque é bastante usado, Eric. O que? E o branco agora? Bom, depois você me pergunta. De bom. Não sei o que eu queria distribuir o teu wrapper, como é que seria? Eu falaria, obviamente, se você instalar o NASDB... Bota na documentação, exatamente. Você tem que colocar na documentação. Por exemplo, o 0MQ. Eles falam, funciona com 0MQ versão tal. Tanto que você vê que eu coloquei a versão NASDB, não sei o que, tal versão. E aí, o que você acaba fazendo é casar as versões da biblioteca com a versão da sua agenda. Igual no Cogiri com o Anip XMS2. A mesma coisa. Aquela merda. Isso. E como funciona o esquema do thread com o POSIX Threads e o Gilderun? Ele tem algum bloqueio? Como é que funciona? Bom, você pode... Uma possibilidade bem grande é você fazer uma chamada FFITs para um monte de POSIX Threads. Vai funcionar numa boa. O problema é você tentar fazer acesso ao concorrente nesse código que faz o bridge entre os dois mundos. Esse pedaço do código é complicado você fazer concorrência em cima. Pode te dar dor de cabeça. Aliás, vai te dar dor de cabeça. Porque, ó, você tá cruzando a barreira da linguagem, você tá fazendo alocação, desalocação. Entendeu? A chance de dar merda é muito grande. O código em C, se você quiser pegar e subir um SO, em C, você soma. Não interessa. A chamada de função. O ponto do FFI é justamente desgrudar os dois mundos. Então, eu só fico fazendo chamadas e se tá tudo bem. O sinalizador não perdeu o GCE. Deu o exemplo da string. Pra você poder fazer aquele esquema da string lá, eu falei do problema, mas eu não dei a solução. Você tem que copiar a string, fazer uma cópia defensiva. É, é feio. E depois você equipar ela também. Consequentemente, sim. Você tem como pegar e fazer aquela struct, se é uma struct gerenciável. Então, você simplesmente herda. Você cria lá, em vez de você fazer o objeto extends FFI struct, você dá um FFI extends manageable struct. E aí ele tem um método lá, free object, que recebe o ponteiro. Então, ele invoca sozinho quando o garbage collector chamar. Menos mal, mas tem lá seus problemas também. O que você costuma fazer é colocar as coisas que você não quer que se percam em constantes. Mas é bizeta. Mais alguma aí, pessoal? Perguntas. Temos duas camisetas, é a ZM1. Pergunta dos... Ah, a utilização do ZMQ, ela varia... Ah, é muito rápido. Falou com a bizeta. A utilização do ZMQ é diferente, apesar de ser múltipla da forma, a diferença de utilização dele, tanto em ambiente Windows, quanto em ambiente Linux, quanto em ambiente MacOS, e cada um deles tem o seu desempenho. Quando você está trabalhando nesse mais alto nível, e você está chamando um API lá, como que você faz esse tratamento para saber, olha, no ZMQ, no ambiente Windows, você tem que chamar esses métodos, esse conjunto de métodos, no ambiente Linux, você tem que chamar esse conjunto de métodos. Como que você faz isso em mais alto nível? Então, você usa o design pattern que o bizito odeia, né? Design pattern de javeiro. Você usa o strategy. Você faz dentro da sua agenda, tem que estar em que plataforma... Seu código Ruby Detect tem que estar em que plataforma está, e troca a implementação que chama os métodos adequados, né? Fica... Fica mais... Fica mais... Fica mais... Mas, na real, é, você vai pegar justamente lá o... Que aí, no caso, a gente está mais preocupado com a API Ruby que a gente está chamando. Então, eu faço esse tratamento do lado de cá, e faço o bind com a função que eu precisar. Mais alguma aí, pessoal? Eu acho que acabaram as camisetas. Mais alguma aí? Valeu aí. Floreda? Eu sei.